MV Bill tá em casa, cuide-se, proteja-se, tempos difíceis A Organização Mundial de Saúde avisou, fizeram pouco caso, chefe de estado minimizou, demorou Perderam tempo com coisa que não me interessa, quem tem noção do vírus tá com medo, tá com pressa Sei, incompetência vem na frente sim, se dependesse deles a epidemia não teria fim Presos na inércia, é cada um por si, a cena é essa, o fim de tudo para alguns é quando tudo começa Sei, com o povo gado é mais fácil levar de lambuja, lavaram as mãos mas a boca continua suja Alguém avisa pra esses cara, que a gripe é mundial e a cada dia o número de infectados dispara As ruas estão vazias, assim que tem que ser, marca uma temporada em casa se quiser viver Só sair em situações especiais pra comprar itens considerados essenciais na favela Pra nós a covid é diferente, as casas não são grandes, geralmente muita gente Aglomeração inevitável, alguns lugares ainda não tem água potável Se cuida aí, que vai faltar espaço na UTI, se a gente não fizer o certo pra se prevenir Lavando bem as mãos, evitando o toque na mucosa, o bagulho é sério, não tem cura milagrosa Pois bem, não tem plano de contingência, alguns vão se contaminar por conta dessa negligência Outros vão pegar por conta da ignorância, a liderança que se perde e se acha na arrogância Se ligou com o corona, deixa de lona, o estrago veio à tona O mal contamina, cada esquina é mais sério do que se imagina Só faz a sua parte que eu faço a minha, não pense que é só uma gripezinha A guerra é muito grande pra uma mente tão pequena O mundo tá parado e a gente tá de quarentena O cuidado é nosso para não pagar com a vida Convarte, tu confide, o capiroto te convida A sua máscara caiu 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 a sua máscara caiu 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 e todo mundo viu Caiu O mal é contagioso Mas o bem é contagiante Lá na frente a gente se encontra Ou não Vem nós Original Rap Nacional Ei Innão Incda Oh ед Tate 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 Tate